Música Mudou o nome, mudou a data e até mudou o local, mas a estrela de Alquinhas continua a ser o queijo. A feira que há vários anos promove este produto é agora o Portugal Cheese Festival, que nesta primeira edição atraiu 37 produtores. Tomámos algumas opções que entendemos importantes e que se prendem com a necessidade de dar outra dimensão ao setor do queijo na nossa terra, de afirmar esse setor e ao mesmo tempo aproveitar este evento para fazer algumas reflexões e também algumas discussões sobre este setor tão importante na nossa economia, trazendo investigadores, trazendo convidados com experiência comprovada e trazendo também pessoas ligadas à produção do queijo, à produção do leite, mas não apenas a esta produção mais direta, também àquilo que está ajoizando, que é o prado, as condições do pastoreio, as condições da produção desse mesmo leite e depois o facto do leite chegar às queijarias e se transformar em queijo, apreciado por muitos daqueles que aqui estão. Pelo espaço à antiga escola da vila passaram os produtores da casa, mas também os que vieram de mais longe, como a Galiza. E, bom, me animado a participar em uma feria e estou provando aqui, estou provando aqui, a ver que tal, estou muito contenta, posso ser um... a gente me atendido muito bem, são sumamente educados, serviciales, estou muito contenta. Conozco alguns proveedores que estão por aqui, alguns participantes, e, na verdade, é um queijo muito bom também, são diferentes, são diferentes, sim, é um queijo muito bom, sobretudo o queijo de oveja, queijo de cabra, tem muita variedade e muito... cada um tem o seu ponto, sim, o seu ponto é o sabor, sim. Quem produz e vende queijo em Alquins veio à procura de clientes, mas, sobretudo, de aumentar o conhecimento sobre um setor que enfrenta desafios como o das alterações climáticas. Obviamente que nós temos sempre problemas de, muitas das vezes, do trabalho da terra, propriamente das condições climáticas, mas temos que também saber alterar as condições do sol, estarmos atentos aos melhoramentos que podemos fazer, portanto, e aí serve, efetivamente, este contacto com as universidades, com a parte técnica, para nos informarmos, que o agricultor está mais informado, do que pode-se, efetivamente, melhorar no futuro. Foi por isso que nos propusemos, que este evento não seja o evento produtor só dirigido ao consumidor, mas que também tenha amplitude para o produtor, que seja um evento que tenha uma parte dinâmica, uma parte educativa, uma parte cultural, e é isso que vai acontecer este fim de semana na Vila de Alcães e que todos vão ouvir falar. O Governo assume como compromisso criar condições para que um setor de base tradicional se desenvolva com as novas gerações. Saibamos nós, políticos, criarmos essas condições. Saibamos nós, criarmos condições para se exporem com dignidade, com alegria, saibamos também criarmos as condições para fazerem parcerias, para internacionalizarem e para que os seus produtos tenham cada vez mais valor. A inovação passa também pela recuperação de métodos tradicionais, como o uso do cardo. Em Viseu, nasceu um projeto que está a recuperar esta planta e não é só para fazer queijo. O projeto iniciou-se com uma mera brincadeira de um sabonete feito de cardo, de estratos, e que levámos a um concurso e que ganhou, e daí foi um alavanco para continuar com o projeto e hoje temos alguns prémios ganhos. Depois do sabonete fizemos os picos, que estaremos em breve no mercado. Supomos nós que será mesmo em breve. Temos também madeira de cardo, que também está a ser, é um projeto que está a ser trabalhado e é feito com a tecnologia de Viseu, com a Escola Superior Tecnológica. Queríamos muito que todas as queijarias tivessem o seu campo de cardo para poderem dar valor a uma das grandes matérias-primas que têm na confecção do queijo. Para já ainda é um sonho, mas esperemos rapidamente que se torne realidade, pelo menos para os queijais saberem de onde vem o cardo e o tipo de cardo que têm, e aí terem um queijo mais uniforme durante todo o alavão. A Feira do X, que continua a saber a queijo, promete regressar no próximo ano ao 15. A Feira do X. A Feira do X.